O diretor comercial do grupo Gazin, Júlio Silva, está realizando visitas em várias lojas do estado de Rondônia. E na manhã desta sexta-feira, ele esteve em Rolim de Moura visitando uma das filiais no município e interagindo com colaboradores e empresários da cidade. A visita faz parte de uma agenda mais ampla que busca estreitar os laços entre a empresa e o setor comercial do estado. Para nós é uma alegria muito grande. Hoje, nesta sexta-feira, a gente está tendo esse dia muito diferente. Hoje nós reunimos aqui na loja do centro mais de 95 colaboradores aqui de Rolim de Moura para prestigiar, fazer essa recepção calorosa ao nosso diretor comercial. O nosso diretor comercial, Júlio, ele cuida de 12 canais de negócios da Gazin e ele está fazendo essa viagem aqui pelo estado de Rondônia para conhecer um pouco mais do mercado e levar mais informações e trazer mais melhorias para a Gazin aqui em Rondônia, para Rolim de Moura, para a nossa região a partir do ano que vem. Então, isso para nós é sensacional, é maravilhoso. Isso traz para nós, além da alegria e da satisfação de recebê-lo, também a segurança. A segurança de que a gente faz parte de uma empresa próspera, uma empresa que está crescendo cada vez mais a nível Brasil. Durante a manhã, o diretor Júlio Silva foi recepcionado na filial da Gazin na Avenida Norte Sul, onde conversou com a equipe e reforçou o compromisso do grupo Gazin em valorizar e apoiar seus colaboradores. No encontro, ele destacou a importância do trabalho em equipe e ouviu sugestões e feedbacks, ressaltando o papel essencial de cada colaborador no sucesso da empresa. Ele conversou com a nossa equipe a respeito da visita. Muito bom recebê-los aqui, nossos parceiros. A gente sempre está levando as novidades da Gazin através de vocês, para todos os nossos clientes. E visitar a Rondônia é sempre muito bom. Eu já tenho 20 anos que estou no grupo Gazin, fazia uns 3 anos que eu não vim aqui no estado de Rondônia, desci na capital, em Porto Velho, e passando nas cidades, vendo como é que Rondônia vem evoluindo, não com o passar do tempo. E chegar hoje aqui em Rolim de Moura, nós temos 3 lojas aqui para bem atender os nossos clientes. E hoje de manhã a gente fez uma recepção para falar um pouquinho sobre a empresa, dar algumas informações para os nossos funcionários, mas principalmente para agradecê-los por todo o trabalho que eles fazem atendendo a população aqui de Rolim de Moura. A Gazin, a gente sempre faz pesquisa, a gente vai fazendo um acompanhamento mais próximo para melhorar a nossa eficiência, do que levar para os nossos clientes. E o Rolim de Moura sempre é destaque, né? O Rolim de Moura sempre está ganhando as premiações. E isso é uma consequência do trabalho que os profissionais fazem aqui, mas também do reconhecimento do nosso cliente. E olha, eu gosto muito de vir nessa cidade, a cidade de vocês aqui, porque sempre que eu venho tem novidade, tem ampliação, a gente vê melhoras. Eu venho lá do estado do Paraná e lá para a gente não é perceptível esse aumento, a melhoria tão rápida quanto vocês têm aqui. A gente olha pela frota de carros que existe na cidade, pela organização, pela urbanização da cidade. Então, quero deixar aqui meus parabéns. Para a Gazin, é claro que faz um trabalho aqui junto com a comunidade, mas para todo mundo que mora aqui em Rolim de Moura. De fato, a comunidade de vocês aqui é vencedora, é unida e a gente vê muita prosperidade aqui na cidade. Em seguida, ele se reuniu com membros da Associação Comercial do Município para um bate-papo sobre o cenário econômico e as perspectivas para o setor de varejo no estado de Rondônia. A reunião serviu como um espaço de troca de ideias, em que representantes puderam compartilhar suas experiências e desafios, como afirma Gisele Castro, diretora da ACIRME. Uma grande oportunidade, enquanto associação comercial, poder receber na casa da Gazin aqui em Rolim de Moura esse diretor comercial, o Júlio, uma pessoa sensacional, que trouxe para nós a visão da empresa Gazin com relação ao varejo, aos outros segmentos que atuam no cenário nacional, no cenário estadual e até mesmo aqui na nossa cidade. Então, esse compartilhar de informações de quem vive o varejo, tem isso no sangue todos os dias, é enriquecedor. Então, a gente hoje teve a oportunidade de compartilhar dessas informações. A visita destacou a importância do diálogo entre grandes empresas e o comércio local para promover o crescimento econômico de Rondônia.